Nosso carro vai cortando trecho pelas paisagens rurais. Quando visto do alto, parece embrinhar-se pela caatinga seca numa viagem pelo sertão, cheio de ensinamentos. Na paisagem, algumas flores ainda são insistentes e seguem mostrando sua beleza, mesmo em tempos sem águas. Aqui tem a simbologia da casa pelo caminho e das muitas árvores sem folhas. Sem falar nas cenas de tradicionalismo que nos cercam a todo instante, seja com o vaqueiro em seu cavalo, rompendo para mais um dia de trabalho, ou do carro de boi, que lentamente vai fazendo o seu caminho. Uma casa simples e tão cheia de histórias para contar. A habitação na zona rural de Riacho de Santana é muito grande. Uma gente que espera por dias melhores, que acredita que a chuva vai chegar e que a roça plantada em seu quintal, hora ou outra, vai nascer. Uma gente que, ao olhar para um buzeiro florido, sabe que esse momento máximo está perto de acontecer. São muitas casas como essa, de guerreiros e guerreiras, anônimos, que merecem os nossos aplausos todos os dias, pela força que continuam tendo e pela fé de seguir em frente, acreditando no pedaço de sertão que escolheram para viver. Nossa chegada a Sambaíba é marcada pela simplicidade. Aqui, os olhares acompanham a rotina da vida e o entrelace de histórias do presente com o futuro vira simbologia nas imagens capturadas nas portas das muitas casas. Aqui na comunidade de Sambaíba, no município de Riacho de Santana, já são dez meses sem ver chuva farta cair do céu. As paisagens ficam secas, mas a coragem dessa gente não diminui. Um povo que tem força, tem fé e que aguarda ansiosamente pelas próximas chuvadas, que vão voltar a colorir de verde esse pedaço do sertão baiano. Uma gente guerreira, aguerrida, que já passou por muitos momentos de dificuldade, mas que hoje agradece pelos dias melhores que estão acontecendo na rotina do lugar que vivem. Dona Delci toca o sino que anuncia que o almoço está pronto. Fomos recebidos com um banquete preparado por essa guerreira mulher. No cardápio, um pouco de tudo. Arroz, cortado de machixe, cortado de abóbora, feijão farofado, galinha, banana e salada. Tudo aqui é preparado com o carinho de quem desde a infância teve de aprender a lidar com o trabalho. Eu comecei a cozinhar porque minha mãe ensinava uma a lavar roupa, uma a lavar panela e a outra a cozinhar. Porque o que tiver que sair por cima fora, pode não dar trabalho. Graças a Deus, isso aí é que eu aprendi a lavar roupa, aprendi a cozinhar. Acho que uns oito anos. Naquele tempo as mães pegavam... Oito anos de idade. É, naquele tempo as mães pegavam no pé do fim. Ela também fala de mudanças. A sua localidade está se transformando. A estrada chegou e a dispensa passou a ficar mais farta. Uma história diária de superação. Naquele tempo não tinha estrada. Não tinha hoje o que nós estávamos vivendo dentro. Porque graças a Deus hoje tem tudo dentro de casa. E eu já vi muito, já passei muita dificuldade de fome. Já. Mas graças a Deus hoje estou feliz. Mas graças a Deus. E eu para criar esses filhos, mas ele foi sofrido. Marieta é meu amor. Quando foi de madrugada, Marieta foi embora, me deixou. Depois do almoço é hora de falar de música e dança. Marieta é meu amor. Um costume local. Aqui as mulheres se reúnem, jogam versos e evidenciam um pouco da cultura típica de sua comunidade. Quando foi de madrugada, Marieta foi embora, me deixou. É que se manter ela viva, e ela acaba, os pequenos vão continuando vendo. E aí fica não acabando a tradição. É bom que quanto mais aparece a gente, só vai conseguindo assistir. Marieta foi embora, me deixou. Chora, Marieta, chora. Marieta é meu amor. Nós grandes já estamos fazendo, os pequenos também podem fazer a mesma coisa que nós vêm fazendo. Minha conversa bate acelerada, é bom demais. Se as mulheres dançam, os homens tocam. A tradição aqui é assim. A alegria faz parte da vida. Os instrumentos são artesanais. E o som lembra as antigas cantigas feitas pelo sertão. O líder do movimento é o seu Júlio da Sambaíba, um apaixonado pelo lugar que vive e que já há muito tempo toca o seu instrumento. Eu aprendi a dividir as traduções que já vinha antiga. Aí a gente continuou sempre naquele caminho dos outros, a gente foi aprendendo. Aí eu fui vivendo naquilo e ainda estou até hoje. É bom demais, amor. Seu Júlio tem 74 anos e segue tendo saúde de sobra. Um homem forte que sequer sente a chegada da idade e conta os segredos para se viver assim. É evitar muitas coisas. Aí você tem que evitar muita violência, bebida, fumo, negócio de composição de veneno, fazer exercício físico, né? Dormir nas horas certas, levantar cedo. Agora chegamos à casa de Maurício José César, nos arredores de Sambaíba. Um homem simples, cheio de histórias para contar e apaixonado por música. Eu não sei se eu canto e eu choro, eu não sei qual é o melhor. Se cantando eu fico triste, chorando será pior. Ai, 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 meu bem. Você diz que vai embora, você vai, eu vou também. A folha do gira-gira, eu também quero girar. Eu nasci para correr mundo e também para te amar. O cantador de versos Maurício deixou sua cidade natal, Correntina, no oeste da Bahia, e foi em busca de minério nos garimpos da região centro-oeste do Brasil. Lá ele ganhou muito dinheiro, mas gastou tudo numa facilidade de se impressionar. Não é mesmo, seu Maurício? Meu pai ficou trabalhando na roça e eu fui para o garimpo. Eu era menino ainda, rapazinho novo. Aí foi nessa época aí que eu peguei o diamante. Eu já estava, rapazinho, já mais reforçado, peguei esse diamante. E caí na vaidade. Porque eu tinha dinheiro demais, né? Eu falei, é aqui que o Mané mora. A bebida doida, aquela mulherada da atrapalhada, tudo. E a gente, sem noção, aproveitou aquela bestagem lá e por aí se foi o dinheiro. O tempo passou, ele se casou novamente, passou a viver em Riacho de Santana e adotou o violão como passatempo predileto. Nem que a terra girasse ao contrário Nem que eu morro de amor por você Resolvi não ser mais seu otário Já cansei de te dar tanto amor Eu não quero sofrer mais assim Sou agora que compreendi Que você não gosta de mim Antes de nos despedirmos da comunidade local Uma imagem bonita de se mostrar Utilizando palha de diversos tipos de cocos Essas mulheres ganham a vida trançando e fazendo arte As esteiras e redes, além de garantir o sustento da casa Evidenciam mais um item importante da tradição cultural local Uma imagem bonita de se mostrar